Com a suspensão das atividades externas e atendimento ao público no judiciário, os tribunais precisaram se adaptar para realizar as sessões de julgamento. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, as sessões estão acontecendo de forma virtual e telepresencial, desta feita atendendo a atividade jurisdicional, bem como preservando a saúde de todos. Eu tive a oportunidade de participar de uma sessão de julgamento virtual, ocasião em que realizei sustentação oral e posso dizer que a minha experiência foi muito proveitosa e bastante válida. Desta feita, foi garantido o direito de defesa, bem como ali foi garantido o direito ao duplo grau de jurisdição. As sessões estão sendo transmitidas de forma pública e transparente, atendendo aos ditames constitucionais, os processos de forma célere e eficaz através da implantação do sistema virtual no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ocasião em que eu aproveito e desejo e parabenizo ao presidente, ao senhor presidente e todos os servidores, desembargadores que estão nessa realização de sessões virtuais e telepresenciais a garantir a atividade jurisdicional aqui no Estado do Ceará.